Fala Gataiala dos Games, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, e hoje a gente vai conferir ele, o game que já tá rolando aí na sua tela, o Cat Quest, game onde você embarca numa aventura com um gato, pois bem, vamos lá, deixa eu te provar que esse game sim, merece uma chance, eu mesmo não teria dado ela se eu não tivesse recebido o game gratuito lá numa, um evento da Epic, né, e eu vou mostrar tudo que tem pra mostrar esse game aqui pra você, e começando já com o que é o Cat Quest, ele é um jogo que promete ser um jogo de aventura, ação, um combate com estilo hack and slash de mundo aberto, alguns dizem que ele é um game muito simples, um game pra iniciantes, até pra crianças, ele é muito tranquilo de se jogar, em dois minutinhos você já pega todas as mecânicas, então já vamos embarcar falando do gameplay, o jogo se baseia nesse mapão aí que você tá vendo, você pode ir pra um lugar pro outro livremente, claro que tem algumas barreiras naturais que ele vai te impedir pra você poder fazer o tutorial e conseguir novas aventuras, mas uma vez desbloqueado ele fica totalmente acionável, ou seja, é um game de mundo aberto, é um mundo aberto bem simples, mas é legal, você está no reino de Felingard, o reino dos gatos, e você tem algumas atividades ali como conversar com algum outro tiozinho que tá ali dando sopa, algumas quests da famosa pega isso pra mim, leva aquilo pra lá, você tá vendo uma quest de papai legal aqui no fundo pra gente, que é bem legal, e a história principal, antes a gente ir pra história, é claro, eu preciso falar que tem um outro mecanismo que é o Hex Flash, basicamente você ataca, dá um rolamento aqui pra fugir dos ataques e algumas magias como fogo, cura, gelo, gelo, que você vai melhorando, tem também suas armas, armaduras e capacetes que você também pode melhorar, e claro, você pode dormir de graça ali no chão, em qualquer lugar que isso é o seu save, então o jogo é bem leve, inclusive, dá pra rodar em bastante game por aí. Falando sobre a não tão grandiosa história, o plot do game se passa no seu herói, o personagem, né, ele perde a irmã, ela é raptada por um vilão, e é isso, você vai atrás de resgatar a sua irmã, não tem muita profundidade, talvez lá no final tenha um pouquinho de história pra contar sobre esses Dragonblood, que são os feridos com o poder dos dragões, que foram invocados pra derrotarem os dragões, mas é isso, ou até o próprio jogo brinca um pouco com essa superficialidade dos personagens. dois, esse game aqui originalmente foi lançado lá em 2017, no computador de forma geral, Switch, PS4 e tudo mais, tem uma continuação aqui, Cat Quest 2, onde eles embarcam um pouquinho mais no mundo, agora com os cachorros, que são outra raça aqui, e agora em agosto de 2024, vai lançar o Cat Quest 3, então sim, é um game que foi bem recebido sim, é bem legal, ele claro, ele não tem um gráfico muito bom, vamos dizer assim, é um gráfico simples, mas super estiloso, pede por exemplo, nesse cantinho escondido aqui, um pedido de like pro vídeo, que você não viu isso chegar, mas já que você recebeu, dá um like aí no vídeo, se inscreve pra ganhar aqui, uma recompensa com a gente, que são esses vídeos maravilhosos, e tamo junto. Mas agora sério, os gráficos são bem simples, mas eles são super charmosos, então você pode jogar esse jogo em qualquer momento, com qualquer um, é um game livre, super recomendado, e uma açãozinha aqui, um jogo bem curto inclusive, acho que vai agradar muita gente, e por isso, super recomendo, dê uma chance pro Cat Quest, chame sua família, seu gato, seu cachorro, por que não, e vamos jogar Cat Quest. Forte abraço aí pra vocês, tamo junto e até a próxima. Tchau. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto